Suplementos durante o treinamento de base. Eu tenho que usar? Eu não uso? Eu aumento? Eu tenho alguma coisa específica? Meu nome é Cris Silva, sou treinadora da alta performance ciclismo. Eu também sou ciclista. Eu vou falar um pouquinho pra você sobre a minha experiência e um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre o uso de suplementos durante a fase de transição, durante o treinamento de base. Eu acho que agora, nessa fase que eu tô gravando o vídeo, ele é muito pontual. Mas ele também tem muitos insights que você pode carregar ao longo de toda a sua temporada de treinamento, de desafios, de processo de evolução. Suplemento. Suprir uma necessidade. Então, reflita sempre assim. Eu estou precisando suprir a minha alimentação. Ela não está sendo suficiente pra que eu possa repor tudo que eu tô demandando, tô precisando, que eu tô gastando nos treinos e no dia a dia de trabalho, de vida social, família. Se sim, se a sua alimentação está sendo ineficiente, ou se você não tem uma logística diária tão ok pra que você tenha alimentações controladas e que supra as suas necessidades, o suplemento pode se encaixar muito bem no seu dia a dia. Mas especificamente falando de treinamento, é interessante a gente entender se estamos gastando tanto assim pra precisar repor as nossas demandas energéticas. No treinamento de base, a gente sabe que a carga do treinamento é majoritariamente do volume. Nós temos treinos intervalados, treinos intervalados inclusive em alta intensidade nessa fase de treinamento, mas o que se sobressai é o alto volume com baixa intensidade. E aí a gente vê muitos atletas fazendo uso de alguns suplementos que não tem necessidade nessa fase. Eu vou citar um pra você. O whey protein é muito utilizado por ciclistas. Qual que é a finalidade do whey protein? Pra você repor o dano muscular. Só que o dano muscular num treino de baixa intensidade, ele não ocorre tanto. Na verdade, no ciclismo de uma forma geral, a sua alimentação pré e intra treino, ela tem que ser muito desajustada pra você ter um dano muscular que tenha que fazer uma suplementação com o whey protein. Que na base, traz alta carga de proteína. O que a gente mais precisa na suplementação ou na nossa alimentação como ciclista são boas carboidratos de boa qualidade. Principalmente no pós-treino, que é quando justamente a maioria dos ciclistas utilizam o whey protein. E aí eu não quero que você entenda que eu sou contra o uso de suplementos. Eu uso suplementos. Eu vou explicar pra você já já o que eu faço, quais são os suplementos que eu utilizo e quando eu utilizo eles. Mas entendendo que, às vezes, num treino de baixa intensidade, se você tem uma alimentação legal, reposição de eletrólitos, reposição de água ok durante e antes, você não terá um dano muscular que terá a necessidade de reposição através de um whey protein após o seu treino. E aí você poderia utilizar muito mais, por exemplo, um suplemento 4x1, que é conhecido no mercado, que é o que? Pra cada 4 gramas de carboidrato, 1 grama de proteína. O nosso dano decorrente do treinamento, ele muitas vezes é maior no seu sistema metabólico, no seu sistema energético, do que no seu sistema neuromuscular, pra que você faça o uso de uma suplementação de whey protein. E vejamos, eu não sou contra o uso de whey protein. Em alguns momentos, eu até utilizo. Quando, Cris, que você utiliza o whey protein? Eu utilizo o whey protein, por exemplo, depois de um treino nessa fase? Talvez depois de um treino de torque, que a minha musculatura fica bem machucada, um treino que tem alta exigência neuromuscular, mas que o whey protein não vai tirar de você a necessidade de você repor boas doses de carboidratos após um treinamento. O que eu, Cris, faço? Eu alterno muito o com o que que eu estou suplementando. E eu passo uma boa parte da minha temporada sem suplementar. Cris, quais são, afinal das contas, quais são os suplementos que você utiliza? E agora eu vou ser muito franca com você. Eu faço o uso no meu programa de treinamento de um suplemento à base de 4 por 1, 4 gramas de carboidrato pra uma de proteína. Eu faço uso de gel durante o treinamento, de uma creatina quando eu estou na fase pré-competitiva e do tribulus terrestre. Esse suplemento tribulus terrestre ele é bem polêmico, principalmente no meio nutricional, porque estudos mostraram que o tribulus ele só tem efeito pra pessoas que tem um déficit de testosterona. O tribulus terrestre, pessoal, pra quem não sabe, é um suplemento natural que promete que promete elevar os seus níveis de testosterona de forma natural. Não é um suplemento que cai no controle de antidoping, não é um suplemento proibido pelas principais organizações mundiais esportivas, é um suplemento natural. Só que tem estudos que falam que o tribulus terrestre ele só funciona pra quem tem níveis de testosterona abaixo do ideal e ele vai elevar sua testo até níveis ideais. Ele não vai colocar sua testo lá em cima, como, por exemplo, se você fizer uma reposição hormonal através de hormônios sintéticos. Então, é isso que o tribulus terrestre promete. Os nutricionistas argumentam que nem todo mundo tem a necessidade. Talvez eu tenha, é uma brincadeira à parte aqui, porque eu sempre que faço uso do tribulus, eu sinto a minha composição corporal mudar, eu sinto a minha recuperação entre os treinos ficar otimizada. Não que eu me sinta mais forte durante o treino, mas eu sinto esses efeitos que contribuem bastante na minha fase de preparação específica de treinamento. Se é placebo, pode ser, mas como eu tenho um efeito positivo, mesmo que seja mental, apenas, eu geralmente utilizo ele ali na fase pré-competitiva, junto com a creatina. O whey protein eu também utilizo, mas é muito raro, é muito raro, se eu consumir assim um pote de whey protein de 900 gramas durante a temporada, é muito. Eu realmente faço uso desses três suplementos. E geralmente na fase pré-competitiva. Quando que é minha fase pré-competitiva? Dois meses antes das minhas competições alvo, quando eu vou competir. Então, aí eu começo a suplementar. Pra quê? Pra dar um up, geralmente porque a minha carga de treino ela vai aumentar muito em intensidade, e aí eu quero acelerar o meu processo. Meu corpo estava lutando sozinho pra se recuperar até então. Aí o suplemento vem como a cereja do bolo. Dessa forma, eu também economizo bastante. Porque eu não fico comprando suplemento o ano todo. O que eu geralmente faço após um treino? Eu como uma banana, geralmente uma banana com mel, eu chego do treino e como uma banana com mel, às vezes eu deixo um ovo cozido, e cerca de no máximo uma hora e meia após o meu treino eu já vou fazer o meu almoço. Eu já almoço. Então é mais ou menos em cima disso que gira. Exceto às vezes quando eu estou longe de competição e eu faço treinos muito longo, acima de 4 horas, aí eu adiciono esse suplemento 4 por 1, 4 gramas de carboidrato e 1 grama de proteína pra me ajudar a recuperar desses treinos. Mas a base normal, e eu não estou aqui pra pagar de santa, nem pra dar uma de boazinha, eu estou aqui talvez pra salvar o seu bolso. O que eu quero dizer como mensagem principal? Você não precisa suplementar o ano todo, se você se permitir fazer uma periodização dessa alimentação e suplementação, você vai ver que você consegue render, seu corpo responde muito bem também, alguns momentos da temporada fica um pouquinho mais sofrido e tal, mas você consegue seguir. E por que não? Como eu sempre bato na tecla. Pegar esse dinheiro que às vezes você está gastando com um suplemento que não necessariamente você precisa nesse momento, investe num nutricionista e vai conversar com o seu nutricionista. Um nutricionista especialista para esportes de endurance. Conversa com ele, fala a sua realidade, o que você busca e aí vocês vão fazendo os ajustes, você vai tirando suas dúvidas com relação à alimentação. Além de economizar, você vai aprender muito sobre alimentação. Porque tem muita gente que não é nem que suplementa errado e sem necessidade. Para e pensa, a atual fase de treino que eu estou, eu preciso? Eu tenho necessidade de suplementar? Ou eu consigo buscar o que eu preciso na minha alimentação? Talvez isso te faça economizar algumas centenas de reais durante 12 meses do ano. Fala pra mim qual que é a sua experiência como ciclista? Quais são os suplementos que você utiliza? O que você gosta? o que você já usou que deu resultado? O que você não usou que não deu resultado? Porque esse canal aqui também é uma comunidade e com certeza outras pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui irão ler os comentários. Sua experiência pode contribuir bastante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!